Música Ministro do Transporte e da Comunicação, o seu motorista Cira, Labele aquele que lhe afuam a ética, notaca a imagem, a pornografia e o transporte público. Labele aquele que lhe afuam o motorista Cira, aquele que lhe afuam a ética, notaca o insulto, notaca a imagem, a pornografia. No neto, o ministro do Transporte e da Comunicação, o serviço é mútuo com o PNT, o erro de controle do transporte. Música Labele, o sucio Cira, não é voluntariamente ser a CSAI, então o tempo que há, semana a semana vai ser a CSAI, tem que obrigatoriamente ir a CSAI, então é o tema de entidade, o co-coordinação, o serviço é mútuo com o polícia de trânsito, não é? Se o trabalho não precisa ir, o trabalho não precisa ir, mas se o trabalho não vai resolver, não vai resolver. Tuir diploma ministerial número tolo para a região rua tolo, mas no transporte público usa vidro meta no aquele que lhe afuam a ética. Lamberto da Silva, Merencian Martins, Gêmen. Lamberto da Silva, Merencian Martins. Lamberto da Silva, Merencian Martins.